para fazer uma matéria sobre a recepção, sobre a agenda do Lula aqui. Coloca no ar, por favor. Durante quase três horas, a militância petista aguardou silenciosa a chegada do ex-presidente Lula em frente à saída dos hangares do aeroporto Petrônio Portela. A imagem, nem de longe, lembra as chegadas apoteóticas de Lula à Teresina. Com um atraso de mais de uma hora, o ex-presidiário mais ilustre da esquerda brasileira saiu do aeroporto em carro fechado com vidro fumê. Quem esperou não viu a cara de Lula. Na comitiva, havia mais carros de polícia que da militância. Do aeroporto de Teresina, a comitiva do presidente Lula seguiu para a zona norte da capital, para o extremo norte de Teresina, no bairro Pedra Mole. Ali você vê alguns veículos da Secretaria Estadual de Educação, porque o carro levando Lula saiu em disparada. Mas o que a gente conseguiu perceber aqui é que Lula está chegando em Teresina, transitando pela periferia como um ilustre desconhecido. Ninguém nas portas para assinar, nenhuma bandeirola, ninguém se manifestando, nem contra, nem a favor. É como se Lula não tivesse visitado a capital do Piauí. Com muita dificuldade, a gente teve acesso aqui ao local onde vai acontecer o evento com a presença de Lula. É aquele centro lá, o Sete, olha só, que é o Centro de Educação Integrada. As pessoas que a gente vê aqui se manifestando, são as mesmas pessoas que estavam lá em frente ao aeroporto de Teresina. Vamos tentar chegar um pouco mais perto para ver. A gente viu ali alguma manifestação, ninguém sabe se é contra ou a favor, mas o fato é que temos ali algumas bandeirolas do MST, principalmente. Aliás, só do MST, de mais ninguém. Vamos tentar sentir o clima aqui. Pelo que a gente vê, Lula já chegou lá na frente, as pessoas estão na frente lá do colégio, a gente vê o carro onde ele se encontrava na saída do aeroporto. A pessoa tem ideia do que seja? É Lula. O que é que Lula veio fazer aqui? Não sei, eu nem sabia que ele vinha para cá, não sabia que ele já ouve de mim. Quer ver Lula, não? Não, não, não. Obrigado. Não, né? Não vai mudar nada, não, né? Não, pelo enquanto, não. Então a polícia, ao invés de estar circulando pela cidade, está aí fazendo a escolta de um condenado da justiça, de um ex-presidiário. E por último, é claro que eu falaria isso para vocês. Olha a diferença do Jair Bolsonaro para esse aí. O Jair Bolsonaro anda nas ruas, em contato direto com o povo e por todo o Brasil, todo o país. Sabe por quê? Porque quem não deve, não teme, quem não teme, não se esconde. Simples, né? A equação. Lula, faz que nem o Bolsonaro, Lula. Vem para as ruas do Piauí, você não é o campeão, segundo os institutos de pesquisa. Lula, não é, Lula. Tenha medo não, já disse e repito, o povo do Piauí é um povo de bem, é um povo trabalhador, é um povo massacrado, pela falta de política, que nunca foi implementada pelo PT. Mas é um povo de bem. O povo do Piauí não vai fazer nada contra o senhor. Vem para as ruas do meu amado Piauí, ex-presidiário. Estamos te aguardando.